Música Meu velho, agora é recolher as faixas pra parar as obras sem outro jogo, é isso mesmo? Música 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 Quando eu jogava no futebol, eu era sem travante. Eu jogava no Maracá. No Maracá, o campo da 2, esse aqui, ó. O cara jogava a bola pra mim. Vai, Edgar! Quem me pegava? Só podia apontegar, pô. Só podia apontegar, eu tinha 42 anos. Todos aqueles piões que eu tive na fundão, eu ganhei jogando bola lá. Ó, eu fui campeão no B, no A e no veterano. Não tenho que falar mais nada pra vocês. Fui campeão no B, no A e no veterano. E agora tá nas partes e aí a atividade. Porque eu tenho 42 anos, meu joelho tá fodido. Conta a mão! Eu vou pegar as partes agora. Valeu, velho! Bicho, fecha a conta e passa a régua. Muito obrigado por ter filmar a gente aí. Aqui, a gente tá nessa vida aí e nós nunca vai parar. Aqui é amor. Aqui é amor pelo dinheiro. Aqui é amor pelo dinheiro. A gente faz com gostar. A gente não faz com dinheiro, não. Aqui faz com gostar. A gente ama e tá pegando. Então a gente tá aqui no Filipe. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri